Agora, no dia 15 de abril de 2022, completou 110 anos, né, Maria? É, 110. Do naufrágio do Titanic. Ele partiu do porto, foi dia 14, não foi? Foi dia 11, eu acho. Foi dia 11, acho que depois de três dias que ele afunda. É, quatro. Quatro dias, né? É, porque ele bate... Foi de madrugada. 10 de abril de 1916. E aí, no dia 14, às 23 e pouco, bate no iceberg, né? Isso. Vamos falar das coincidências entre o Titanic e o Titã, um navio de um livro que tem diversas coisas e bilhetes. Verdade, é meu amigo, beijo. Beijo, Leandro. Esse navio Titã é de um livro, quase que previu o acidente do Titanic, sério? É, ó, tem um livro que acho que é de 18 ou 20 anos antes do Titanic existir, conta a história de um naufrágio de um navio que era gigantesco pra época e que era dito como Titã, que era dito como inafundável. Gente, a história é toda muito parecida com a história do Titanic real. E aí, 18 anos depois... Acontece tudo. Acontece a tragédia. A White Star Line, que é a companhia que era dona do Titanic, ela teve três navios que afundaram, né? Na sequência foi o Britannic, o Titanic e depois o Titanic veio o Olympique ainda. E afundou também. Todos os três afundaram por algum motivo. E aí, antes do Titanic, teve o Britannic, que era muito parecido com o Titanic. Ele era igual, praticamente. Acho que o Titanic, teoricamente, era um pouquinho maior que ele. Era a mesma coisa. Luxuoso, não sei o que, não sei o que lá. Teve um acidente que ele afundou, só que, se eu não me engano, eles conseguiram resgatar. Não afundou igual o Titanic. Tipo, não matou um monte de... Exato. Matou gente. Matou, mas menos. Mas menos. E aí, a teoria diz, né, que na realidade... Gente, é um monte de teoria maluca. Mas uma delas diz que um dos donos da White Star Line viu esse livro. Por isso, ele fez de propósito um navio chamado Titanic. Não duvido. E ele era tão rico, maluco, que ele falou assim, vou fazer a história do livro se tornar realidade. Então, ele pegou o Britannic, que tinha sido o navio que tinha afundado anteriormente, de volta, pintou com as coisas do Titanic, fingiu que era o Titanic, porque o Titanic ainda não estava pronto. E... Isso é uma teoria da gente, da conspiração. Tipo, uma creepypasta. Creepypasta. Mas, gente, o nome do negócio ser Titã e ser Titanic, desculpa, alguma coisa tem até... Então, Titã, né? Muita coincidência. Pois é. É muita coincidência demais. E a história, né? Tem uma mulher que esteve no Titanic, chamada Violet Gissop. Ela era enfermeira da White Star Line. Ela trabalhava pra companhia. E ela estava nos três navios que afundavam. E não morreu. E não morreu. Ela foi morrer em 97, acho. Com 300 anos, porque 97, imagina, ela devia ser bem feminina. 87, sei lá. Ela era bem velhinha quando ela morreu. Ela estava nos três navios. Eu acho que é a última. Eu acho que... Ela até deu entrevista no Fantástico. Ela deu várias entrevistas ao longo da vida. É, do que você está falando que teve logo depois do filme. Lembra que tinha uma sobrevivente? Deve ser ela. Ela é a história mais famosa, né? Que ela conhecida com uma mulher inafundável. Sim, eu vejo essa história. E ela que... É Violet Gissop. Gente, ela não parou de trabalhar depois do último que afundou. Ela continuou trabalhando no navio. Ela precisa pagar a conta. Então, a gente vai para o próximo navio. Afundou, voltou para o sexeiro. Fala do cara bêbado. Desculpa. Teve um dos sobreviventes do Titanic. Um dos sobreviventes mais famosos, na realidade, esse cara. Ele era o padeiro-chefe do Titanic, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Ele foi destinado a ser um dos líderes... Cada bote salva-vidas tinha um capitão, né? Um capitão. Eles destinavam alguém para ser o capitão. E, normalmente, era uma pessoa que era da tripulação já. E ele foi escolhido para ser o líder de um desses barcos. Desses botes. Só que ele não quis. Ele viu que tinha muitos oficiais. Muita gente da segurança, acho que do navio. Não sei o nome da tripulação, né? Dentro desse bot. Ele falou assim, vocês não precisam de mim. E ele meio que aceitou que ele ia morrer. Que ele estava fadado a morrer. Ele entrou de volta. Começou a beber tudo. Começou a encher a cara. Todos bebendo de fama. Gente, isso não é fanfic, tá? É real. Ele é um dos mais famosos mesmo. Morreu em não sei em que ano. Mas ele deu muita entrevista até então. Passa a história dele no filme? Não. E aí ele bebeu horrores, bebeu horrores. Botou o colete de salva-vidas e falou assim, vou com Deus. E aí, beleza. Afundou junto com todo mundo. Só que o que aconteceu? A bebida esquentou o corpo dele. Caramba! Eu não sei explicar isso biologicamente. Mas esquentou o corpo dele. Ele nadou por duas horas. Sendo que assim, gente. No gelo que estava aquele mar. É, a pessoa não aguentava acho que nem 15 minutos viva. Ele ficou duas horas. Ele ficou duas horas nadando. Até que ele achou um bote de salva-vidas que estava virado. Desvirou. Subiu em cima. E ficou lá. Achando que ia morrer. Esperando morrer também. Só que aí passou o navio. Chegou o navio de resgate, né? Passou o carpaccio ainda. Passou por sempre. Catou ele. Morreu velhinho.